Pra você ligado na Globo, chega o dia da primeira semifinal da Copa do Mundo, depois de 60 jogos no Mundial 2010. Chegamos à primeira semifinal, quatro países ainda brigam pelo título. Hoje, Uruguai e Holanda, e nós vamos conhecer o primeiro time da decisão da Copa no domingo. Amanhã, outro jogão, Alemanha e Espanha, e a gente continua acompanhando. Pega a bola o árbitro Harshan Irmatov, do Uzbequistão, pra que a gente tenha todo o espetáculo da semifinal da Copa do Mundo. A Holanda ganhou da Dinamarca, do Japão, de Camarões, da Eslováquia, do Brasil, sempre no tempo normal, não precisou de prorrogação. Com a sua tradicional cor laranja, a Holanda, com o seu celeste olímpico, o time do Uruguai. Olimpíadas, que também marcaram encontros entre o Uruguai e os violandeses, exatamente nas duas Olimpíadas que o Uruguai ganhou a medalha de ouro e virou a celeste olímpica. Em 24, em Paris, 2x1 pro Uruguai, em 28, em Amsterdã, 2x0 pro Uruguai. Histórias em Olimpíadas, em Copa do Mundo. É o que a gente tem. Amanhã, Alemanha e Espanha, autoriza o árbitro. Bola e o jogo, pra você ligado na Globo, começa a primeira semifinal do Mundial 2010. Na Cidade do Cabo, o presidente da FIFA, que é à esquerda, Josef Blatter, Jacob Zuma, o presidente da África do Sul. Não saiu, agora o Snyder joga lá em cima, cortou, mas cortou mal, Muslera bate pra fora, Kuit. Teve a primeira grande chance do jogo à seleção da Holanda, com o Roden e o Snyder pela direita. O soco fraco do Muslera, Kuit bateu pra fora. Boa bola do Forlán, na esquerda, Álvaro Pereira, tentou pegar o goleiro adiantado, viu a posição adiantada do goleiro da Holanda. Outro cruzamento pra área, subiu pra tirar o Godin, a bola ainda fica viva, pega firme o goleiro Muslera. Voltou o remote, é pra Holanda, bateu pro gol. Snyder bloqueado na hora do chute. Tá lá dentro o Forlán, esperando, boa bola pro Forlán, dominou. O Bandeira marcou mais uma posição de impedimento do ataque uruguaio. Lá na esquerda, Brock Hort, vai bater pro gol. E pro gol, ele mandou! Gol! Vai o Brock Hort, da Holanda! A Holanda abre o placar na Cidade do Cabo. Pegou de longe o Van Brock Hort. O goleiro Muslera foi enganado pela bola, pela curva, ou foi lerdo pra tomar uma decisão? Veja aí de novo. Vai receber o Brock Hort aqui pela esquerda. Da onde ele bate? Pegou firme! Ela vai pra gaveta! Sem desviar em ninguém! É a ousadia, o improviso de um jogador. Resolvendo uma questão. Vai Robin pra cobrança do Escafei. Bola fechada! Arevalo foi lá. O último toque, no entanto, foi... Seleção do Uruguai. Vinha fazendo uma boa partida. Agora pode sentir. Foi falta do Maxi Pereira em cima do Robin. Vai tomar cartão amarelo. Subiu e afastou o Van Bommel. Agora o Juiz vai marcar uma falta. Falta do Cáceres. Os jogadores holandeses não gostaram da falta que o Cáceres fez no Deseu. Foram pra cima. Virou confusão. E o Cáceres levou o cartão amarelo pela imprudência. O Snyder também levou o amarelo pelo Bololô ali. Por isso aí, ó. Girou, vai pra cima da marcação. Tem ali do lado o Snyder. Dentro da área o Robin dominou. Chega a Cáceres na cobertura. E aí não recua a bola pro goleiro, né? Faz o corte. Bom toque do zagueiro. O Álvaro conseguiu evitar a saída. Cruzamento pra área. Houve um choque lá dentro da área do Bronckhorst com o Cavani. O time Uruguai conseguiu recuperar a bola. Olha o Cavani. O Maxi Pereira tá dentro da área. Cavani limpou bem. Buscou o Forlã. Álvaro Pereira dá até pra riscar. Bateu pro gol. Pega e pega. Firme o goleiro Stecklenburg da seleção da Holanda. Cruzamento do Álvaro Pereira. Forlã tenta a cabeçada. A bola vai pra fora. Apenas o tiro de meta. Aí mais uma vez o Luiz Soares. O Fusili também tá por aí. Tocou boa bola pro Kuit. Chega do jeito que ele gosta. Traz por dentro. Bate pro gol. Cai e faz a defesa. A posição musleira. Em 74. O jogo Holanda e Brasil decidia quem iria pra final. Quem iria pra decisão de terceiro lugar. Olha o Forlã. Bateu pro gol. Gol. O Forlã do Uruguai. Bola de fora que tem veneno holandês. Tem também veneno uruguaio. Acertou o pé esquerdo na bola o Forlã. E Stecklenburg também foi sem jeito pra jogada. E o Uruguai empata o jogo. Sai o passe pro Forlã. Dominou. Girou. Trouxe pro pé esquerdo. Bateu de longe. Pros companheiros dentro da área. Bateu direto pro gol. E aí pegou firme o Stecklenburg. Snyder passou o Brockhorst. Snyder traz por dentro. Tentou a boa bola pro Kuit. De cabeça pra fora. Não tem tempo. O Juiz Apita termina a primeira etapa. Brockhorst pra Holanda. Forlã pro Uruguai. Tudo igual nos primeiros 45 minutos. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Um a um. Boa bola pro Brockhorst. Vai fazer o cruzamento pra área. Lance perigoso. O Bandeira tava marcando impedimento. Jogou a bola na fogueira. Olha o Cavani. Saiu do gol. Stecklenburg. Cavani recuperou. Foi falta nele. Pegou o chute direto pro gol. Afasta o Brockhorst. Vai mandar a bola lá pra dentro da área. Fechada a bola. Passou por todo mundo. Tiro de meta pra seleção do Uruguai. A movimentação. Ele é a referência pros jogadores da Holanda. Chegaram lá dentro da área. Desvio do Matisse. Só o tiro de meta para a seleção do Uruguai. O Caio deu o caminho pra Holanda. Agora é o homem da cobrança. Desabou. O Álvaro Pereira. E o juiz marcou a falta. Marcou um empurrão. Partiu Forlã. Pé direito na bola. E espalma a Stecklenburg. Pega o rebote Maxi Pereira. Nem pegou. Só protegeu. Ganhou o lateral. Bateu direto pro gol Forlã. Caiu bem o goleiro pra espalmar. Tentou e conseguiu. Bom passe pro Vandervarte. Pega a musleira no rebote. Pra fora, homem. Caiu no pé direito dele. Vandervarte chegou. Teve a chance do gol. Snyder tem o cuite aberto. Snyder tentou bater pro gol. Gol! Snyder! Da Holanda! Holandeses em festa na cidade do Cabo. Snyder! Vem de novo a Holanda. Bola do Snyder pro cuite. Trouxe pra esquerda. Fez o cruzamento. Bola perigosa! Gol! Robin da Holanda! Ainda no ritmo da comemoração do segundo gol. A Holanda tocou e Snyder fez o passe. Cruzamento sai na medida pro gol de cabeça de Robin. Vem embora a Holanda com o Robin. Posição de impedimento do Van Persie. Agora o Bandeira marcou. Mais de 32 do segundo tempo. Dividiu ali o Bula Rus. E dividiu de uma maneira desnecessária. Não tinha porquê. Está certo no Adov. Esse carrinho é perigoso. Bota a bola na frente. Soltou pro Snyder. Devolução pro Robin. Tentou o toque pro gol. Acompanhou o Godinho e alivia. Completa o Cavani. Seleção da Holanda recupera. Bola lançada lá pra área. Bula Rus recua. E deu uma recuada perigosa pro Stecklenburg. Que tava ali. Bola lançada. Falhou a zaga com o Godinho. Olha o Robin. Pode definir agora a parada. Musleira! Deu uma enfeitada o Robin, né? E também não passou a bola pro companheiro que fechava ali pelo meio da área. Trouxe por dentro. Vander Varte. Conseguiu se livrar da marcação. Bateu pro gol. Pega a Musleira. Agora há pouco quando fez o gol, o Snyder, a FIFA mostrou ali. Caiu no pé do louco, abriu. Boa bola pra dentro da área. Olha a chance do gol. Pegou! O Stecklenburg e o Bandeira deu o impedimento. Será que dá pra mudar essa história? Bola rolada pro Maxi Pereira. Bateu pro gol! Gol! Maxi Pereira! Do Uruguai! Recebeu do Gargano. Bateu firme de pé esquerdo. Bateu pro fundo do gol. E dá cartão amarelo pro Van Bommel. Surpreso. Pra mim? Tentou a jogada Cavani. Dividiu. Ah! Pita o árbitro! A Holanda está na final da Copa do Mundo de 2010. A laranja mecânica está de volta. Os holandeses, só com vitórias da Copa, chegam a mais uma decisão. Beio que ac ресinha elas para a. Tem uma etapa do marylona. Obrigado.